A Garena, distribuidora dos jogos League of Legends e Free Fire, lançou sua própria plataforma de streaming para gamers e fãs de gameplay. Na Booyah Live você pode transmitir jogos, seguir seus canais favoritos e interagir com outros telespectadores. O serviço tem aplicativos para Android e iOS, mas também funciona no navegador pelo endereço, booyah.live, do jeito que está escrito aqui na tela. Vamos fazer a simulação aqui de fazer uma live, tá? Você clica aqui no mais, clica em começar a live, tá? Aqui você tem a opção de incluir outras plataformas, né? Se eu quiser ativar a minha plataforma do YouTube, que foi a que eu incluí, é só eu clicar aqui nesse botãozinho. Ficou amarelo, a transmissão vai estar fazendo no aplicativo e também no YouTube, tá? Posso botar até essas quatro opções aí, ao mesmo tempo.